Você identifica com facilidade se o produto vendido na internet é falsificado? Pois é, mesmo com muita atenção, tem muita gente levando gato por lebre. No Rio Grande do Sul, um rapaz foi enganado ao comprar óculos, mas resolveu não deixar por isso mesmo e exigiu os direitos na justiça. É comum encontrar nas ruas ou em feiras a venda de produtos falsificados. Bolsas, óculos, CDs, DVDs e muitos outros. Mas a comercialização dessas peças exclusivas, além de crime, prejudica o direito autoral das marcas, os revendedores e principalmente os consumidores. Normalmente eu não compro, porque você compra, mas dura poucos dias, depois não tem conserto, aí você tem que desprezar o produto. Produtos falsificados também são vendidos na internet e nesse caso fica mais difícil identificar a autenticidade. Eu evito meio que comprar por internet, devido a questão de troca, uma burocracia, mas sempre mesmo uma irmã minha comprou um modificador, né, o modificador veio quebrado, daí era só de sete dias de troca, não teve tempo, daí acabou ficando com o produto com defeito. Observar se o vendedor tem qualificação positiva ou negativa é de fazer uma compra segura. Mas e se o consumidor for enganado apesar de todo o cuidado? Adquirir o objeto achando que é original. Márcia, dona de uma ótica, explica que óculos, por exemplo, é difícil reconhecer a falsificação quando vendidos na internet. Nesse caso, ela alerta para o valor oferecido. A gente sabe que quando esse preço é bastante atrativo e fora da realidade, alguma coisa não está muito certa. Então, a gente pega casos de produtos que são fabricados com materiais não adequados, que causam alergia em contato com a pele do rosto. A gente vê casos de lentes com distorções. Então, são uma série de fatores que podem levar a prejudicar a pessoa que está sendo usada desse tipo de produto. Um rapaz no Rio Grande do Sul comprou óculos parecidos com estes em um site de compra coletiva, mas só percebeu a falsificação quando a encomenda chegou. Um laudo comprovou a cópia. O consumidor procurou a justiça e agora a loja vai ter que indenizar o cliente por danos morais e ainda enviar o produto original em, no máximo, 30 dias. A decisão foi do Tribunal de Justiça Gaúcho por entender que o cliente foi vítima de estelionato. Caso a determinação seja descumprida, o estabelecimento poderá pagar multa diária de R$ 100. Quando o consumidor compra o produto de um fornecedor profissional, ou seja, de uma pessoa jurídica, estabelecida, que faz a venda com habitualidade, ou seja, tem uma estrutura de um site só para promover esse tipo de venda, há uma relação de consumo. Quando há relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor traz aí uma série de regras que amparam o consumidor. Quando a compra é feita de um particular, de uma pessoa natural, ou seja, que não faz vendas de forma profissional, ele não tem esse amparo do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem direito de reclamar, tem direito de pedir arrestarcimento de seus prejuízos, mas através das regras gerais do direito civil.